É, meus amigos da Rede Globo, Dr. Carlos na área, mais um episódio da sua novela, Oficina 24 horas. Você pode ver que hoje o boteco tá cheio, meu amigo, o pau tá comendo solto aqui, ó. Se liga só na lotação da bagaça, tá vendo? Fora a fila que tá lá fora. O episódio de hoje vai ser muito especial. Então, se agarra aí, segura os neurônios, senão eles vão querer fugir. O pau vai comer solto hoje. E eu tenho algumas novidades também pra contar pra vocês. Tem coisinha nova no pedaço. Fala, Richard, você tá verde de novo, apertou o botão. Aí, aí, olha o Levi aí, ele é inglês, ele tá verde também, apertou o botão do Night Shot aqui. Ah, pronto, achei. Voltou. E aí, Richard, xixi, xixi. Aí, motãozinho do Evo. Que, que nhanha, rapaz, olha isso. Gente, jogou. Meu pai, mas moeu. Por que você fez isso? Eu fiz, não. O cara deixou faltar óleo no carro. Brincadeira, né? Esse carro vai pouco óleo, correto? Vai, vai dois, três, duzentos. Três, duzentos. E o carro pode consumir, tem um manual que fala em 500ml a cada mil quilômetros. Tem um manual que fala até um litro a cada mil quilômetros. Então, a dica é, puxa a varita toda semana, pelo menos, né? É, toda semana, dá uma olhadinha, né? Sim, né? Falta óleo. Falta óleo. Vai travar. Olha, gente, comeu tudo. Olha o pistão aqui, ó. Esmirilhou esse Richard, viu? O cavaleiro das manofistas. Coitado do cliente, vai ter que se segurar na cadeira com força. Nossa, que regaço. Manda um abraço pra galera aí. Um abraço pra todo mundo aí. Os anos inteiros, manda. E coloque óleo no seu carro. Moeu, moeu, moeu. O motor do Fiat Evo. Moeu, moeu, moeu. E aí, quem ama, cuida. Não trocar o óleo, meu amigo. Já sabe, se você não deixar faltar óleo, já sabe também. Se você colocar o óleo errado, já sabe também. Então, meu amigo, vai tomar o anual do carro aí. Dá uma lida. Tira o anual de baixo do pé do piano. Tira ele do porta-mala que as baratas estão comendo. Vai ler o porta-mala, minha gente. Tá bom? Causa uma economia futura de dinheiro assim. Através do conhecimento, você vai saber o que fazer e o que não fazer. E aqui pra vocês que não viram, o nosso amigo Jeta Injeção Direto Fufando. Tá aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês no episódio passado a bomba d'água sendo trocada? Lembra? 2.500 reais. Mais uns 500 conto de mão de obra. Mais o aditivo. Mais isso, mais aquilo. Ó, a bomba d'água tá embaixo aqui, ó. Do coletor de admissão. Aqui o corpo de borboleta. Aqui o plástico onde o ar entra. Tá vendo? Então, minha galera, meu povo, minhas jovens, meus jovens. Quer comprar um carro usado, um carrão achando que é melhor do que um carro 1.0? Que é mais seguro, que não quebra? Ó, lembra quando eu falei? 2.500 a bomba, mais uns 500 aí. 3 e pouquinho pra consertar o carro. E eu falei naquele vídeo polêmico sobre carro bom, barato, que não quebra. Você poderia gastar até 5.000 no ano. Foi 2.500 esse aqui. É um carro novo, hein? 2.500 só da peça. Então, imagina no ano quanto um carro desse pode. Pode, entre aspas, pode te dar de despesa. Presta atenção. Pode. Vira o microfone pra cá, ó. Pode te dar despesa. De 5 pau no ano, 10 pau, mil reais, 2 mil. Bom, uns milão você gasta. No mínimo. Tocando o óleo e tal. Pode te dar um prejuízo de 5, 10 pau. Você tem bala pra ter? Tem bolso pra quando um carro desse quebrar? Então compra. Porque é mó barato. É da hora. Mas se você não tem bolso, compra não. Você não vai aguentar. Levi! Você dorme pensando nisso, né? Levi! Você acorda de noite pensando em mim? E aí? Você vai ver aquele cara gritando, Levi, você é por aqui? Levi, conta pra mim. Pra mim não, eu já sei. Eu quero que você conta pra galera. Olha, isso aqui é uma Ranger. Essa aqui é uma Dakota. É uma Dakota, nem vi a frente dela. Doge Dakota. Doge Dakota, galera. Aí, entrei emocionado. Só que o Ranger tá na porta. Então tá aqui, tem um Vira Brequim. Isso. Isso aqui é o Vira, aqui os mancais, aqui a bomba de óleo, aqui os pulmins. Tem um pouco de óleo, pescador. Entope bem aqui, né? Entope bem aqui nessa telinha. Então galera, você que deixa o óleo vencer e faz uma borra, a borra pode entupir isso aqui. Grande dica também, ó. Silicone. Se você não passar o silicone com a tensão, depois as rebarbas, na hora que você aperta, né Levi? As rebarbas espreme, solta e tranca aqui, né? Isso aí. Chega a tampar aqui, né? Isso aí. Então tá aí. Aqui é só vazamento? Tem que ser com moderação. Não, na verdade eu tirei o carto aqui porque a gente trocou o kit de distribuição desse carro. Deixa eu ver. Esse carro foi trocado o kit de distribuição, corrente e tensor. O tensor já deve estar lá no meu carrinho. Bom, novamente, corrente é só sintomático, né? Não tem preventiva. Não, ele tava batendo porque o guia da corrente quebrou, então a corrente fica com folga. Fora isso, iria até a retícula do motor? Iria embora. Não tem esse negócio que nem corria dentada, né? Só porque tava incomodando. Você sabe que eu fiz um vídeo falando que a corrente dentada era vitalícia e tal, tal? Aí eu tô aí tipo assim. Não, imagina, você vai ver um Corolla, se você não trocar lá com tantos mil e começa a bater, não sei o quê. Eu tô procurando milhões de literaturas e vi que era puro achismo do cara. Isso mesmo, é corrente e tem vida útil aí, vida útil de motor. Ah, então tá aí, galera. Já vira então. Então tá aqui, ó. Ó, uma folga na bucha aqui, ó, da barra estabilizadora. Arrombadinha. Aí bate e ninguém sabe por quê. Então, valeu. Então a gente volta pra esse carro aqui, Levi. Valeu. Eu fui, tá? Segura aí. Beleza. Paulão, vou te pegar. Você é a dança da vida. Sim, você me mata. É, onda. Osvaldo, quem que te pegou, cara? Você pagou pro cara cortar seu cabelo? Eu fui no pombo. Foi no pombo? É. Eu cagou na sua cabeça. O que você tá perguntando aí, Osvaldo? Tô tocando o hidrovaco dos carros aqui. Ah, o famoso servo freio. Servo freio. Vamos lá. Eu tenho o chão de hidrovaco até hoje. Hein? Paulo. Sim? Conte-me tudo, não se não danado. O que acontece? Ah, estourou a corredentada agora. Paguei as suas dálvulas. E tem gente que acha que Costa não atropela, né? Não, eu já vi atropelar. Tem umas válvulazinhas aí. Aí você vai arrancar o cabeçote. Tirar o cabeçote, manda corretir. Beleza, parafuso novo, depois junta nova. Isso, juntinho. Parafuso novo. Ah, mas Paulo, parafuso é caro, não dá pra reaproveitar? É, agora ele já tá... É um elástico, né? Parafuso, trabalha com elasticidade aqui. É uma zona plástica. Esticou. Bicha. Já é. Tá aí, galera. Para quem acha que dá pra reaproveitar parafuso, não entra nessa ilusão não, viu? O parafuso elástico, ele não vai e volta. Ele tem uma zona plástica que ela estica e quando você tira o parafuso de novo, se você medir o parafuso novo com o parafuso velho, você vai ver que o parafuso velho continua mais comprido do que o novo. Parafuso elástico com zona plástica. Mano, não é zona vermelha não, tá? Tchau. Oswaldo responda para a galera. Oswaldo responda para a galera. Não, responde para a galera. Qual é o valor de pi elevado à terceira potência? 14.5. Mais um cebinho, né? Aí, galera. Serve o freio famoso hidrovácuo. Esse é o novo já. O que acontece? Essa peça, essa peça aqui, ela recebe o vácuo do motor, essa pretona aqui, parece uma panela, tá? E ela auxilia a frenagem. Usa essa energia do vácuo para ajudar você a, quando você meter o pé no freio, essa energia aí te ajuda a fazer o movimento hidráulico do pistão aqui do cilindro mestre, a jogar o óleo até as rodas com pressão e vai apertar as pastilhas lá na pinça, no sino de roda. Então, quando você tem um freio duro, você pode ter um problema aqui, ó, no servo do freio. Mas também, ó, tenho dicas sobre essa válvula, hein? Defeito intermitente de freio, tem hora que fica duro, hora não fica duro. O que eu chamo de duro, gente, é um freio duro que nem um pau. Parece que você meter o pé no freio, parece que tem um caibro calçando ali embaixo. Loucura, né? E se for intermitente, cuidado com essa válvulazinha. Custa 20 e conto. E o povo troca o servo freio, resolve não, tá? Pode ser a válvula. Dá uma olhada. Gente, eu vou pegar... Na verdade, eu vou colocar a mão no saco do Paulo agora e vou pegar uma coisa muito gostosa. Vocês vão ver. Não, Paulo. Vai não, Paulo. Olha isso aqui, ó. Hum! Olha isso aqui, ó. Só bala, cara, ó. O cara vive chupando o dia inteiro, ó. Vé, Paulo? Não para de chupar, né? Não para de chupando. Até engasguei. Vou molhar os balancinhos aqui. Ele tirou a gaiola e o comando. É bala de chiclete, vou ter que mascar. Olha aqui, ó. A gente vê aqui os balancinhos. Tá vendo? Tem os tuxos aqui que regulam automaticamente. E aqui a válvula, tá vendo? E o comando vai apertando aqui, ó. Os balancinhos. Isso aqui são roletados, né? BHCE já, né? Aqui. O BHCE, galera, já tem algumas diferenças. Tamanho de válvula, parte de balancinho roletado e assim vai. É bem legal o projeto, viu? Motorzinho VHC, ó. É nóis. Já era. Por quê? Ó, o rolete saindo fora aqui. Ah, o guia do rolete. Aí, galera, vocês viram que ele tava virando um por um, ó. Olha aqui o balancinho quebrado. Discreto, né? Deixa eu dar um pouquinho aqui, peraí. Olha aqui, ó. Pepeca aberta aqui, ó. Você foi na pancada, né? Isso. Olha o pino saindo de lado aqui, gente. Tá vendo? Estourou o balancinho. Rachou. Triturou. Terceiro cilindro. Tá aí, provavelmente, as válvulas aí devem ter surtido pra caramba, né? Dois. Dois balancinhos. Ixi. E o Tucho, será que sofre com uma dessa? O Tucho não é tanto, né? Mas é a pancada da folga. Diga pra galera o que é o alojamento do Tucho dos carros quando cria folga ali. Aqui, ó. O Tucho vai aqui. O alojamento do Tucho. Não afoga nenhuma. Nenhuma. Ó. Quando começa a escapar a óleo ali, o Tucho começa a bater porque falta pressão, é isso? Isso. Começa a dar fuga de óleo, né? Porque não tem alojamento aqui, ó. Não tá vedando direito com a folga. Não cria pressão suficiente pra... E tem jeito? O pessoal coloca o quê aí? Embucha ou troca Tucho ou vai o cabeçote por lixo? Ah, troca os Tuchos, né? É necessário trocar os Tuchos porque não tá tendo pressão. Mas e quando tá arrombado o buraco do alojamento? Ah, não. Daí é só substituir no cabeçote mesmo. É lixo mesmo. Isso. Esse é o grande problema, né? O pessoal não troca o óleo direito, come o alojamento do Tucho e depois quer fazer mágica trocando o Tucho, né? Daí não resolve nada. Vai ser dinheiro jogado fora, né? Puxo o novo, mas alojamento com folga. Logo começa o barulho novamente. Claca, 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 claca. É o mujeiro de manhã principalmente. Isso. Errei, errei, errei. A junta. Junta aqui e joga fora? Joga. Cartal, né? Aí. Saiu, joga fora. Metal. É de metal, né? Isso. O que você fala para os caras que querem economizar e colocar junto ali papelão de calo gás. Camilhão? Ah, não é aconselhável, né? O melhor originalzinho. Deve ficar o jeitinho original de novo. Sem lata. Sem economia besta, né? Isso. E os pistão, deu uma marcadinha? Conta aqui para a galera. Deu uma marcadinha no terceiro. Tá querendo ver a desgraça. Aquela rodela. Põe o dedo lá para o pessoal ver a rodela. Tá vendo? Terceiro, segundo, segundo. No quarto deu uma marcadinha pouca. Tá vendo aí, ó? O Paulão abriu o bagulho e mostrou a rodela dele. Tá aí. Isso aí. Aqui o coletor, galera, de escape. Outro dia eu fui falar de coletor de escape e comecei a falar coletor de admissão duas vezes, mas depois de falar escape eu caguei e o pessoal catou na minha orelha lá. Mas tá aí, então. Isso aí. Manda bala. O cabeçote entortou as válvulas lá, deu para ver? Não, não está visível, não. Não está visível, né? Mas o balancinho acabou aguentando o trângulo, né? Estourou o balancinho. Vamos lá, vamos com você. Eu sou que nem o cara lá da Globo. Vamos lá. Profissão Repórter. Cadê? Cadê? Richard? Você está fazendo remenda. Olha, remendou o disco que eu vi ali. Deixa eu ver aqui. Profissão Repórter. Ah, vou falar uma florzinha. É, ela deu só uma marca de menos. Entortar assim, ficar aquele pescoço torto. Não. Não. Bom, menos mal, né? E os queira que não tem estragado uma série, coisa parecida. Isso aí. Dei o balancinho e segurou o tranco, né? É. Agora, esses balancinhos estão funcionando como um fuzido já faz um tempo já. É. É bem legal, né? Isso aí. E é isso aí, galera. O nosso programa Oficina 24 horas, nossa novela, nosso, sei lá, esse nheco-nheco, jubi-jubi que a gente tem junto aqui está acabando. E eu vou logo, logo fazer um box aí, um boxing, um box. Eu vou abrir uma caixa enorme de brinquedos que estão chegando. Cara, estou coçando. Estou coçando uma coceirinha gostosa. Não vejo a hora de chegar os brinquedos novos para mostrar para vocês. Está vindo bastante coisa. Bom, eu pedi mais ou menos umas 15 coisas. O pessoal lá falou que faltou uma ou outra. Mas vamos ver o que vai chegar. Vocês vão ficar saltitantes, serelepes de alegrão, que nem pinto no lixo. Então está aí. Essa é a novidade. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um pouquinho a coisa hoje, mas tem dia que vai ser bombado. É que hoje está muito cheio aqui. Não está dando para fazer muita coisa. Hoje está tendo que dar uma força aqui. Valeu? Então, tchau. Fui.